Boa finta Saiu o Nicolas Que é rabisco? Rabisco Vai tomar bola do Nicolas Gustavo Nery Camisa 10 Tá vem peixe na velocidade Bola pro Gustavo Nery Torcedor na expectativa Vai zerar o relógio aqui Na vida parecida Mudança aí de Quartel do Santos Aí a contra-carga ligeira Exatamente com Brian Bom passe Pode vir dar um empate Magnus é um time aqui de São Paulo Que a gente vai tá Aí o Santos Quando eu vi Aí o Nicolas se caprichou Na sala do Nicolas Boa bola O time deu liga Acertou Exemplo do ano passado Que tinha um time máximo Neguinho Danilo Barão O El Sem dia a torcida Aqui na vida parecida O Santos empata Aí o Nicolas na velocidade Fez o bom passe O Santos Que não foi agora Mas também foi perdendo Foi desmontando O Magnus Aos poucos Ele se fragmentando O Marcel também foi embora Esse ano Não é isso? Começo do ano Aí o X7 Tentando se armar no ataque Ganhou na boa O Nicolas Aí o Nicolas Recomeça pro Santos Bom lançamento Pra pintar o segundo Lá vem o Santos Sobre o Santos Expectativa Bateu Sensacional o goleiro Legal Aí o Santos Bom passe pro Nicolas Invadiu o área Capricho Bateu Ricardo mais uma vez Aí jogando na boa Tentou a finta Se complicou Bola pra fora Olha esse menininho Aqui o 11 Do Santos Jogaram Já deve ter reparado Joga demais Ele que o Sá pediu Pra driblar E carregar mais a bola Lá vem o Luquão Capricho De biquinho Pra carregar mais a bola E Dar o passado Pela habilidade Que ele tem Nicolas Foi pra finta Fiquinho mais forte Mas o MC Tem que baixar A marcação Santos na velocidade Buscando o gol De empate Bola na área Coxa 10 segundos aqui Na vila parecida É só fazer Saiu o goleiro Não achou nada Jogou na área Vai zerar o relógio Expectativa total Agora aqui o outro mini crack Camisa número 11 do Santos O Nicolas Parabéns pelo jogo Fala um pouquinho da partida Não veio a classificação Mas vocês jogaram bem Então de parabéns Não veio a classificação Foi isso que você falou Mas a gente jogou bem Pelo menos Não é toda hora Que a gente vai ganhar Mas isso é bom pra gente Porque a gente tem que aprender A ganhar E aprender a perder Isso Isso mesmo Parabéns Quem que você se inspira Aqui no futsal Você joga Você não sai nunca do jogo Muito treino Muito treinamento Foco Raça Vontade Isso é o que o nosso time Tem que ter A próxima vez A gente vai conseguir Se Deus quiser Isso Você se inspira em alguém assim Você gosta de alguém Que você vê jogando Você fala Ah eu quero ser eles Ronaldinho Gaúcho Um gaúcho Isso Parabéns Você é de Santos mesmo Você é de Santos mesmo É o menino da vila É Mas eu não era de Santos Eu era de Rondonópolis Mato Grosso Aí eles me chamaram Graças a Deus Eu tô aqui né Ficou residência Esse ano Você veio pra cá esse ano Com a família Ano passado Com a família Então fala o nome deles Olha lá na câmera Juli Eu queria mandar um beijo Pra minha mãe Juli E pro meu pai Paulo Isso Parabéns Rondônia é isso? Rondonópolis Rondonópolis Parabéns Crack 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 Crack